Após muitas críticas, Elon Musk reativou neste sábado as contas no Twitter de vários jornalistas que haviam sido suspensas na véspera. Para justificar o bloqueio, o magnata acusou os profissionais de informação de colocar sua família em perigo. A polêmica começou quando Musk suspendeu a conta de Elon Jett, que rastreava voos de seu jato particular. Musk justificou a atitude dizendo que um carro em Los Angeles que transportava um de seus filhos foi seguido por um perseguidor maluco. Alguns jornalistas relataram o assunto, inclusive com tweets vinculados à conta Elon Jett, o que o bilionário disse ser equivalente a fornecer as coordenadas que permitiriam um assassinato dele ou de sua família. Horas após o bloqueio, Musk organizou uma votação no Twitter para saber se deveria reestabelecer as contas agora ou em uma semana. Quase 59% dos 3,690,000 usuários que participaram votaram pelo retorno imediato. Algumas das contas suspensas voltaram a publicar conteúdo neste sábado. A conta Elon Jett, que rastreia o jato do bilionário, segue suspensa.